E desse sonho não me deixe acordar Olê, leó, lele, lele, oh Olê, leó, lele, lele, oh E quando mais grita o meu cagace Olê, lele, 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 oh Olê, lele, oh, lele, lele, oh E com vocês, a minha rainha, Jornal da Mude Brilha o nosso abenço Ela brilha a minha rainha Nossa Majestade, Jornal da Mude E o seu rei, Adão Verão Oh, 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 oh Brilha o meu rainha Essa rainha, cajunina, beijo amarelo E não beija, Jornal da Mude Oh, 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 oh Oh, oh, oh O seu rei, Adão Verão Canta, minha Jornal da Mude Canta, canta, minha Jornal da Mude E o nosso rei, Adão Verão A nossa Majestade, Canara Brilha a minha rainha Brilha a minha, me encanta Minha Jornal da Mude Acabou Essa é a minha Jornal da Mude Ajuda, meu jubilho Ajuda, meu jubilho Ajuda, meu jubilho Segura, galera Sai do chão Ajuda, meu jubilho Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Eu te vi a canção da goiadeira E a lua do bairro do cilindro E nas cores da cala do pavão Você se vai com o varelo O azul é a canção da luz A de grande coração E aí? Tem a pé no azul que tá no preto O azul é a cor da alegria No cavalo, meu jubilho Sem relevo No galope, solida, pra Bahia Seja mais brilha, minha filha Sete, menina Tava eu mirando a lua Veio a moça a me olhar Perguntei se era nova Não custou me apaixonar E esse é o meu casal Nunca falo de São Jorge De uma mulher a galopar Sete léguas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando viola Num galope a beira-mar Ai, 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 é com que dói No julho chega a sangrar De medeira que nem beijou Começou, custa a parar Ela olhou, pediu um sorte Pra gemer, bastou te amar Tava sentado na pedra Veio o dono reclamar Perguntou pra ver quem era Não custou me apresentar Com sentidos de pistola Sete furos de punhal Sou violeiro padrão Ele não pode escutar E no meio dessa festa toda Um acontecido Baltazar, acorde Ligeiro, ligeiro Sete, que agoniação é essa? Passa teu zóio pra ali Tunique com a filha De Virgulino Proziano O que é que tem de mais, mulher? Ele tem cambão Ela tem caranguejo Não dá certo Homem, não dá certo não Virgulino pode até declarar Uma guerra Pois ela é a única filha Que ele tem E do outro lado da festa Virgulino observa A mesma cena e decide Falar com Baltazar e Esté Acerta um casório De Tunico e Expedita Sem ele saber Será que isso vai dar certo? Expedita! Corra aqui ligeiro! Vixe! É meu pai me chamando Show aí Depois a gente se vê Vixe! Pois vai, mulher O grito foi alto Parece que o rei tá brabo Virgulino e Baltazar Leva um padre até a festa Sem seus filhos saberem Tunico! Já voou, pai Expedita, minha filha Eita, o pai Tem uma cor pra te dizer Expedita! Você já tá mocinha Tem que casar logo O modo não dá falatório E o noivo já vem ali Noivo? Eu já amo um homem, meu pai Não importa Eu já escolhi E você vai gostar Eita! Não! Não! Fia! Ele é um bom partido Vai casar porque eu quero E tá decidido Já que o senhor insiste Eu tenho mais a que obedecer Oxe! E tu não me queria mais não, hein? Vixe homem Eu lá sabia que era tu Eu vos declaro Marido E mulher Poder rochar noivo, mãe! Então já que nós já resolvimos Esse borogodó todo Então vamos pra festa Nada melhor De uma festa Depois do casamento Com o São João A festa melhor do ano É São João Canta minha junina Que anima e sacode Esse bovão E esse é o meu noivo Paulo Custódio Tem bandeirinhas no alto Tem, tem, tem Tem casais te amando O balão vai subindo Vem caindo a garoa Canta minha junina E a fogueira queima, queima Queima! Haja amor E a fogueira da junina Verde e amarelo Foi você Que eu vi na simpatia De São João Só parecia você E todas que eu fazia O seu doivo Paulo Custódio É o doivo da junina Verde e amarelo Eu vi na simpatia De São João Só parecia você E todas que eu fazia Pra ser o dono Do meu coração Junina! Canta minha junina Ela não quer parar de dançar E a junina Verde e amarelo Queimou Haja amor E a fogueira queima, queima Queimou Haja amor E a fogueira queima, queima E o doivo O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo Que a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira No meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira No meu coração São João São João São João Acende a fogueira No meu coração Tem bandeirinha no alto Tem, tem, tem Tem casais de amando Tem, tem, tem Tem brincadeira no terreiro Tem quadrilha e fogueira E eu sem ninguém Vamos descer de julho Tem bandeirinha no alto Tem, tem, tem Fazendo um elacinho É lá no meu bairro É lá no meu bairro Parateal Descansa, meu gente Mas vai você Que eu vi na simpatia de São João Só parecia você Em todas que eu fazia Pra ser o dono do meu coração Mas vai você Que eu vi na simpatia de São João Só parecia você Em todas que eu fazia Pra ser o dono do meu coração Veja que a fogueira tá acessando Veja que tem gente pra dançar Essa é a Julina, veja o amarelo Julina, Julina! Vem, muita canjica, milho verde Vem, de pé, nem é bom falar Cheguinha vai logo Chama a Zepinha E vai pro terreno Pra curar seu mar O seu boneiro tá chegando agora Todos gritam viva Lá no meu bairro O seu bairro já casou o gole E o pó rosão já vai começar Isso é, veja o amarelo Vamos brincar de roda, quadril Vou, 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 vou Dança, minha Julina Eu te vou brincar de roda Vamos brincar de roda Vai rodar Garota, vem brincar, mas eu Dentro da roda até o dia clarear Eu vou te vou brincar de roda Desce o seu jomba roda Vai rodar Vem, curte, com a Julina Eu veja o amarelo Dentro da roda até o dia clarear Quero uma garota quente pra dançar comigo Não deixa a roda parar Porque eu dentro dessa roda Eu só me satisfaz quando meu amor chegar Eu só me satisfaz quando meu amor chegar Dança, chachado Dança, chachado, minha Julina Ô minha gente Vem a cá, chachado, tem uma caixinha Eu não quero parar de roda Isso é verde e amarelo Você tá vendo esse chapéu de couro Esse de pão de couro Esse é pau, esse punha de lado Sofoneiro, sabumbeiro, pinhagueiro Vou mostrar com o mundo inteiro Que aqui moro, chachado Você tá vendo esse chapéu de couro Esse é pau, esse punha de lado Sofoneiro, sabumbeiro, pinhagueiro Vou mostrar com o mundo inteiro Que aqui moro, chachado Sás pra que, sás pra ali, sás pra lá Bata com o pé dessa poeira levantar Na minha dança também quero aproveitar Bata o treino, pilingue, pilingue Bata o puguê, tatá, tatá Bata o sabumbá, pungue, chuchum, tú Chachado, mas que ainda é na rua Bata o treino, pilingue, pilingue Bata o puguê, tatá, tatá Bata o sabumbá, pungue, chuchum, tú Chachado no Brasil ainda é número um Vocês tão vendo esse chapéu de couro Esse de bão de couro Esse é a bola, se banha de lado Sofoneiro, sabumbeiro, pinhagueiro Pra mostrar pro mundo inteiro Que aqui moro, chachado Vocês tão vendo esse chapéu de couro Esse de chapéu de couro Esse é a bola, se punha de lado Sofoneiro, sabumbeiro, pinhagueiro Vou mostrar com o mundo inteiro Que aqui moro, chachado Sás pra que, sás pra ali, sás pra lá Bata com o pé dessa poeira levantar Na minha dança também quero aproveitar Bata o treino, pilingue, pilingue Bata o sabumbá, pungue, chuchum, chuchum Chachado no Brasil ainda é número um